Superior Tribunal de Justiça extingue processo de paciente com suspeita de coronavírus que exigia tratamento com medicamento cloroquina. O paciente de 75 anos está internado em um hospital do Rio de Janeiro com pneumonia e apresenta várias comorbidades. O idoso fez o teste para covid-19, mas antes de sair o resultado, a família impetrou o mandado de segurança contra o ministro da Saúde para garantir o tratamento imediato com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Ao analisar o pedido, a ministra do STJ, a Suzete Magalhães, afirmou que no caso se quer alaudo ou atestado médico recomendando o uso da medicação e também não consta dos autos nenhuma comprovação de que a médica que acompanha o paciente tenha deixado de usar o medicamento por determinação direta do ministro da Saúde. Além disso, a ministra concluiu que o titular do Ministério da Saúde é parte ilegítima para compor o polo passivo do mandado de segurança e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.